6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, última edição do MG Record de 2023. Foi ouvida hoje pela manhã uma mulher que confirmou ter ofendido uma auxiliar de serviços gerais no shopping da cidade de Ipatinga. Inclusive, o Cidade Alerta estava exibindo essa reportagem. No Vale do Rio Doce, um incêndio destruiu o depósito de um supermercado na cidade de Central de Minas, no Vale do Rio Doce. A polícia, em Conselheiro Pena, procura o homem que matou a mulher a facadas na frente do filho de 4 anos. E uma mulher e uma criança de 10 anos morreram em um grave acidente na BR-381, na saída de Governador Valadares para o Vale do Aço. Agora, no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.